Oi, crianças! A gente vai brincar de cores! Que cor que é essa? Preto! Em inglês? Black! Muito bem! O próximo! Corre, corre, corre! Esse! Que cor que é essa? O vermelho! Em inglês? Verde! Muito bem! Igual o nariz? Mostra esse nariz! Mostra aqui esse nariz! Que nariz ao vermelho! E o próximo! Que cor que é essa? Claro! Azul! Em inglês? Blue! Blue! Já! Que cor que é essa? Amarelo! Amarelo! Em inglês? Yellow! Muito pequeno! Muito pequeno! E agora... Esse! Branco! Em inglês? White! White! Uhul! Tem mais balões! Tem mais balões? Sim! É! E essa cor? Verde! Em inglês? Green! Ah! Mulher! Muito bem! E essa cor? Laranja! Inglês! Yeah! Orange! Ah! Quase! Orange! Eu acertei! Acertou! Parabéns! E agora? Essa cor? Blue! Blue! Azul escuro! Agora! Mais видел! Pega! 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 Aô! Tá muito alto! Cadê? Cadê? E a perna. E a perna. Não, eu não vou. Vai, perna. E a perna. Cadê? 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 Tem que ir de novo. De novo? Ultima vez. Pra gente escutar, tem que pegar o banheiro. Não pode deixar caído no chão. E se eu deixar cair, o que acontece? Queima ele. Queima? Por quê? Isso aqui. E aí? Cadê a brincadeira? Pega o banheiro. Ah, não, Diana. Vai ter que ir de novo. Diana? Ultima vez. Então vai. Pega o banheiro. Pega o banheiro. Ah, caiu de novo. Ultima vez. Ele não caiu ainda. Só falta. Não caiu, mas caiu ainda. Tchau. 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 Tchau, tchau.